Seu som e seus teclados Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xinga, me põe porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xinga, depois me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou a porta fora, depois me implora querendo voltar Seu som e seus teclados Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Me leva, meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Ó meu amor, ó meu amor, não me deixa aqui Sofrendo e chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia minha alma Só eu sei o quanto sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim Só falta um pouquinho pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva Me leva pra você pra onde você quiser Oh meu amor, meu amor não me deixa aqui Sofrendo e chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia minha alma, só eu sei o quanto Só falta me faz, vem logo pra mim, juntinho de mim Só falta um pouquinho, pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Seu som e seus pecados A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas Só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas Seu som e seus teclados Ponte chover Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Não tem pressa de ir embora, pode chover sem parar Eu estou de camarote, pinga que não vai faltar Pode trocar a comanda, que essa aqui não cabe mais Já chega um shortinho curtinho, me pedindo pra chegar mais Pode trocar a comanda, que essa aqui não cabe mais Já chega um shortinho curtinho, me pedindo pra chegar mais Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Não tem pressa de ir embora, pode chover sem parar Eu estou de camarote, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover, que eu já tô no bar, dentro do bar só pinga Seu som e seus teclados O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico, lavou, enxugou, tá novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa, quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico, lavou, enxugou, tá novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa, quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela É Gilson e seus templados, volume 13, estúdio Vandeto, gravações O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico, lavou, enxugou, tá novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa, quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico, lavou, enxugou, tá novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa, quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela Mora de balaçaia, mora de balaçaia, debaixo da saia dela Seu som e seus teclados O menino viu, o menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha, o menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo pizinho dental, de tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha, o menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo pizinho dental, de tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha Menino safado O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu, o menino viu Você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha Música Eu vou passar a mão na caixetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na caixetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou acanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou acanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na caixetinha dela Eu vou passar a mão na caixetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na caixetinha dela Eu vou passar a mão na caixetinha dela Eu vou passar a mão é na caixeta dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela É Gilson e seus teclados, volume 13 Eu vou passar a mão na caixetinha dela Eu vou passar a mão na caixetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou acanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Todo domingo quando eu vou na casa dela Ela fica me querendo, morro de vergonha dela Sou acanhado mas eu vou sair dessa Não aguento o fogo dela, eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Mas eu vou passar a mão na cachetinha dela Quando ela for lá em casa eu vou só brincar com ela Seu som e seus teclados Olha a coruja gavando o toco Cavando o toco, cavando o toco O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha A lourinha lhe tirou, o galeguinho desanimou O galeguinho chegou e perguntou O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha A lourinha lhe tirou, o galeguinho desanimou Olha a coruja gavando o toco, cavando o toco, cavando o toco Olha a coruja gavando o toco, cavando o toco Olha a coruja gavando o toco, cavando o toco, cavando o toco O galeguinho do zóia azul, cavando o toco, cavando o toco O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha A lourinha lhe tirou, o galeguinho desanimou O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha A lourinha lhe tirou, o galeguinho desanimou Olha a coruja gavando o toco, cavando o toco, cavando o toco O galeguinho do zóia azul, cavando o toco, cavando o toco Olha a coruja gavando o toco, cavando o toco, cavando o toco O galeguinho do zóia azul, cavando o toco, cavando o toco Música Música Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim de saber quem fez esse fuxico pra separar eu de você A gente era feita e carne e unha, não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí, que eu quero saber quem fez esse fuxico A gente era feita e carne e unha, não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí, que eu quero saber quem fez esse fuxico Eu tô afim de saber, quem fez esse puxinho pra separar eu de você Mas eu tô afim de saber, quem fez esse puxinho pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí, nem traí Eu quero saber quem fez esse buchito A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí, nem traí Eu quero saber quem fez esse buchito Eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse buchito pra separar eu de você É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Jusinho, o bom dá sacolado Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Jusinho, o bom dá sacolado É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dança colado Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dança colado É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pesada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pesada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Eu sei Eu sei Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Um grande amor eu sei Que não é meu eu sei Que não é meu Eu sei Eu sei Se inscreva no canal Quando eu abri naquela curva Quase encobrindo com seu vulto Levava na mão aquela mala E compramos para viajar Queremos passar lua de mel Bem longe do nosso lugar Fugiu de mim Mas fugiu de mim Eu sei que o amor ainda existe Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar O meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Mas fugiu de mim, fugiu de mim Fugiu de mim Quando eu a vi naquela curva Quase encobrindo com seu vulto Levava na mão aquela mala E compramos para viajar Queremos passar a lua de mel Bem longe do nosso lugar Eu sei que o amor ainda existe Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar O meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Mas fugiu de mim, fugiu de mim Fugiu de mim Música Tira o chiclete do meu pé 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 Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé Sai pra lá, chiclete, vê se me larga, trem Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé Tira esse chiclete do meu pé Tira, tira esse chiclete do meu pé Cansei de tanto de viver nessa agonia, sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero chucer, quero ser um passarinho, pra pousar em outro ninho, chega de pisar espinhos Cansei de tanto de viver nessa agonia, sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero chucer, quero ser um passarinho, pra pousar em outro ninho, chega de pisar espinhos Tira a chiclete do meu pé, tira, tira a chiclete do meu pé Tira, tira a reciclete do meu pé Tira, tira a reciclete do meu pé O som e seus teclados Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Minhas cachaças sem sofrer E já faz tempo que bebo Por amor e paixão Meu amor me largou Hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito Nesse meu coração É cachaça no peito Pra curar a solidão Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixa o bebê Deixa o bebê Deixa o bebê Minhas cachaças sem sofrer Já faz tempo que bebo Por amor e paixão Meu amor me largou Hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito Tenho que dar um jeito Nesse meu coração É cachaça no peito Pra curar a solidão Deixe meu bebê Deixe meu bebê Deixe meu bebê Deixe meu bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixe meu bebê Deixe meu bebê Deixe meu bebê Deixe meu bebê Deixei o bebê, minhas cachaças e sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças e sofrer Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro 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 Mulher é boa quando é cara É cara quando é boa Mulher só gosta de carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Eu não vou guardar dinheiro, sou garrafa e do bandeiro Mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro, mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro, mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro A mulher é boa quando é cara, é cara quando é boa A mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro, mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro, mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro, eu não vou guardar dinheiro Sou garrafa e do bandeiro, mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Essa é a dança do Barre Terreiro Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo Vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo Levanta a mão pra cima, vai descendo até o chão Mas vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro É injustiça aos teclados na dancinha do Barre Terreiro, volume 13 Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai varrendo, vai varrendo, que eu quero ver Essa pisada enorme vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do barri-terreiro, barri-terreiro, barri-terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Barre Terreiro Barre Terreiro Barre Terreiro Barre Terreiro